Eu achei um cavalo em slime Lá no pântano Eu acho que eu sou de falar Mas bora O cavalo eu achei aqui, tá? Esse cavalo aqui não vou deixar ele pra na água O sol do cavalo Bora Tá bom Bugou Ah não, bugou Vem Vem Ó pessoal Eu pego os dois, vai aí Mano, eu não tenho cerca, lascou Ah não, eu não tenho nada É mesmo, eu deixei no baú Então seu nome foi escolhido como Coringa Seu nome foi escolhido como Coringa Coringa Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Dá Não, aqui é pra matar Não, não, muito bem Acho que eu vou ficar com o meu só Achei Vou ficar com esse daqui Coloca Não, não dei nada Mano, eu não sei Vou ficar com esse daqui Vai, vem Não sei o que eu faço agora Eu não vou lavar o Coringa Coringa, tá Não, não mentira Bora, agora Coringa Coringa Não vou dormir não Eu vou sim Vem Coringa Bora Bora, bora Bora, bora Bora, coro Ó, vou fechar aqui Ele é muito rápido Ele é muito rápido Coringa Ele é muito rápido Coringa Coringa, aqui, 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 ó Ali, ó Bora Iaia Vai, Coringa Isso Isso Nossa, véi Não tem nem chance Respeita Respeita, cara Respeita, mano Prego Respeita o Coringa, véi Peraí, Coringa Nem assim, não Meu Deus Ele entrou em uma puta Verdade Já chega Ih, tem uma linhama ali que eu tomei, cara Essa linhama aqui Eu tomei essa linhama Mas não tem linhama Não tem linhama ali que eu tomei, cara Não tem linhama ali que eu tomei, cara Coringa Vai tacar todo mundo que eu passo Outro cavalo, véi Ó, 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 ó Eu não falo, véi Eu acho um cavalo aparece milhares Vou ficar com o meu mesmo Com o meu Coringa, não sei o que eu vou ver Que a gente vai pra vila que eu achei Não, não, chuva não, chuva não Chuva não, chuva não, chuva não Por favor, chuva não O Coringa não entra na água, pelo amor de Deus Aí vai, né, dar a louca nele What? Só foi um tapa Mas sim Meu Deus Bugabugou, bugabugou Bugabugou A vilha Eu não, acho que eu não vou pra vila não, cara Não vai dar, né Eu dei a volta E esse cavalo não ainda tá aqui Não, não é mais cavalo ainda Meu Deus Isso é outro cavalo, Coringa, não é? Outro cavalo Ali, achei Eu só tenho tocha Eu vou ter que dar uma pegada de tocha E não queria ter Foi mal aí pra faixa do Minecraft Eu falei que nem agora o Felipe Neto Vou filmar aí, gente Mas realmente preciso ir de tocha Eu sempre esqueço ir de fazer Eu não tô zoando, é sério Só por favor Faltou? Então você não ser escolhido por um Cooper Não tô zoando, cara Os Cooper aqui são muito salavárias Não, já sei Quando o Cooper vir, né Eu vou atacar ele com o Cooper E o meu Coringa Eu vou atacar ele com o Cooper O meu Coringa não vai poder Passar ele com o Cooper Onde? Cadê o Coringa? Coringa? Mano, cadê o Coringa, velho? Velho, deu Coringa, mano Coringa Deu Coringa, velho Que riu Ô Não, 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 não Não foi Mano Ah, não foi isso não Comigo não, cara Meu coração, velho Ombeto que você nunca vai E vai fazer isso comigo de novo? Vai ser rápido, vai ser rápido Vem, vem, vem Rápido, rápido, rápido Vem, Cor, vem, Cor Ô, sei que você teleporta, Cor Aí, ó Posso poder ir do Cooper Oxi, oxi, ferro Ei, senta 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 Você vai ter o Cooper Pra cá Ai, ai, quase caí Que show errado Que merda foi essa? Coringa Meu Deus, velho Andou suja Desce, não Eu quase caí Jesus, cadê minha casa? Olha isso Tem o Cooper Tem o Cooper Dá uma Despermajador Olha aí Isso O que é isso? O que é isso? Mano, eu tô pensando em fazer uma plantação O que vocês dois acham? Eu quero que vocês dois dê bem Vem cá, coringa Coringa Agora Aqui, ó, aqui, ó Tá bem Tá bom Vem cá, fica parado Isso, valeu Não sei onde é que tá Ali, ali tem água Dá licença Não sei Não sei se é um estando de madeira Ah, não, não Mas é só uma de madeira Eu peguei Tanto de madeira Você pega 32 Acho que vai me chamar Um speck da hora Vem um speck Que é muito óbvio Esse speck aqui Não, não, não Vou fazer uma loucura de pedra Vai ser muito perigoso Vamos ver o que eu quero sair Não sei o que eu vou fazer, cara Que é lá embaixo, cara Eu vou ter que dar uma viagem É, eu vou ter ferro pra caramba Pra eu fazer isso Eu vou ter que ter ferro pra caceta Quer ver só Eu quero fazer um segredo Eu vou ter que dar uma espada Eu só com uma espada Desse aqui Não vou ter uma espada Eu vou ter viagem Sai aqui Não sei se eu faço assim Pisa Ficou feio agora Ficou feio Bora Mano, o conigo tá abio Mó de mim, véi Tu tomou uma carne Toma E tu gosta de bater com a minha Peraí Vem 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 Mano, eu não sei se eu tenho muito ferro pra fazer isso Só porque eu tenho que fazer um trilho e um kart Pra eu vir aqui muito mais rápido Entendeu agora? Rapaz Manda isso aqui Se ferrou Se lascou Otário Eu dei esse lobo Esse lobo É devagar, hein Vai fazer regime, viu? É um pouco devagar Tô ligado Mano De novo, cara Sai daí É pra cá Isso, bom garoto Não sei o que eu vou fazer, cara Literalmente Eu não sei o que eu vou fazer Mas você que tá tampando aqui Isso é muito bom Dá pra tudo Tudo Aqui não dá, né? Ai, ai Meu Deus, nunca vem Vê o som Não sei o que eu vou fazer Não sei o que eu vou fazer Eu fiquei agachado, velho Eu fiquei agachado, velho Não, é melhor eu ficar aqui em currinha Não é prazer carlinho Não é prazer carlinho Devo ter que tapar, senão algum animal intrometido venha cá e pega meu cimento de parido na telha. Vai lá, bora. Acho que até assim vai. Acabou. Por que acabou? Não sei, faço nem ideia. Meu Deus! Sai! Eu vou pegar a cenoura que tem lá de cá. Olha, sai, eu acho muito só que eu tô me comendo vivo. E aí, tem alguma maneira. Não, eu tô de muito calor, velho. Já cresceu! Peraí! Acho que ele tá adora assim, então ainda dá pra... Deixa eu ver aqui. Acho que ele tá ainda adora assim, então ainda não dá pra pegar ele ainda. Não, pô, dá sim! Não, não, tem um filho que eu tô comendo errado. Tipo, não tá dando pra eu subir em cima dele. Tá vendo, cara? Não, como assim? Não, o que que tá acontecendo com isso? Não, vem cá. Vem cá. Tá humilda mesmo. Vem cá. Ih! Vem cá. Vem cá, foda aqui, velho. O que que tá acontecendo? Pra você só nem me ver o que tá acontecendo. Vou mostrar o que eu vou comprar o que tá mexendo, velho. Aí tem fácil... Aí vai ser um kart com um trilho aqui que eu vou colocar. Ok. Com boa. Isso é só isso mesmo. Pra eu ficar aqui mais rápido, cara. Eu não sei. Eu não sei. Se ele aqui me aceitar, já tá ligado que eu vou ficar com ele. Vem cá. Tá bom, né? Se você me aceitar... Nossa, pelo amor de Deus. Por favor, por favor. Não foi por querer, cara. Não tem trigo, mano. Não. Não. Tomei. Mano, eu juro. Não foi por querer. Eu não trouxe cela! Espera aqui. Eu não trouxe cela, mano. Nota a flor aqui. Eu fui tão burra assim, cara. Mano, eu não trouxe cela, cara. Coloque o nome deles na descrição. Coloca no link na descrição, tá? Por favor. O meu Deus. Eu tô calma daí. Eu não vou deixar ele muito perto e da minha casa, tá? Eu não tô usando. Eu não vou deixar ele muito perto e da minha casa. Ele vai ficar perto aí da minha casa. Só que, tipo, o perigo é que se o Cooper vir e estourar. Quebra essa merda! Ah, vale pra quebrar uma cesta. Mula que nem uma porta mansa. Ok. Coringa, vem comigo. E aí Não dá pra dar não É agora igual Mano, agora o Coneca tá esperto Antigamente ele era mais... Ele era mais... Deixa eu colocar logo de noite Não, o que é pra... Pra parar de chover, né E também aqui, ó Que raiva Noite Já tava de noite E que tinha um like, fofinho Eu pensava que ele queria Então O vídeo vai passar por aqui Espero que vocês gostem Valeu, falou, até mais Fui, tchau